Humanos de Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência informa que estão presentes os deputados Sereza Laviola e Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em 2022, no âmbito do Assembleia Fiscalista. Considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento e a discutir e votar as proposições da comissão. A presidência regista agradece a presença do doutor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência também gostaria de registrar a presença da Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado pela presença, Ana Luíza. Flávia Santana Santos, assessora de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado, Flávia. Ana Clara Pinto Coelho Amaral, assessora parlamentar da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado. Também a presença do doutor Samir, aqui representando a Secretaria de Estado de Governo. Registrar a presença do ilustre vereador Cabo Alberto Dias Valério, vereador da Câmara Municipal de Varginha, que hoje comparece, secretário e ilustre deputada Celis Laviola, para acompanhar os trabalhos do Assembleia Fiscaliza, uma vez que o vereador tem a intenção de também levar o mesmo formato para ser apresentado aos vereadores à Câmara Municipal no município de Varginha. O vereador faz muito bem, não é, secretário? Nós tivemos aquele episódio na cidade de Varginha, que se não fossem as nossas forças de segurança pública, integradas, atentas, antenadas, acompanhando sistematicamente e fazendo a segurança pública, eu diria, de forma brilhante, nós não teríamos alcançado aquele resultado tão positivo e que, graças a Deus, aqui em Minas nós podemos respirar em paz por termos forças policiais tão atentas e tão compromissadas com a segurança do cidadão. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, explorado de até 30 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2711 de 2019, na seguinte ordem. Um, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cinco, após cada interpelação, a autoridade estadual disparará de cinco minutos para respondê-la. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou de esporar de dois minutos para as suas considerações finais. Sete, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública, através da plataforma silêncio ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. A presidência registra e agradece também os senhores e as senhoras, me parece que são excedentes aqui do concurso, são excedentes, aprovados, depois eu vou pedir aqui a nossa assessoria que registre de forma mais detalhada, aprovados no concurso da Polícia Penal. É isso mesmo. Estão em fases do concurso... Ah, está suspenso, entendi. É, está certo. Ouviação judicial. Então, registramos e agradecemos a presença dos senhores e senhoras. Pedir à assessoria da Comissão da Comissão que informasse nesse tipo de ato de evento da Assembleia, não há participação do público, não se trata de uma audiência pública, se trata do modelo de Assembleia Fiscaliza, onde o Executivo vem até a Assembleia prestar esclarecimento sobre os trabalhos realizados na sua respectiva pasta. Não há participação de convidados, apenas dos parlamentares e do convidado. A presidência, novamente, agradeço a presença do nosso secretário Rogério Greco. E passamos a palavra ao senhor, que disporá de até 30 minutos para as suas considerações e apresentação das informações. Secretário, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia. Eu cumprimento o meu querido amigo, o deputado Sargento Rodrigues, o presidente dessa sessão, minha querida amiga também, deputada Celise Lavioli, é um prazer enorme estar aqui. Sim. Nessa última sessão do ano... Ok, falo sim. Cumprimento a todos aqui que estão participando também dessa Assembleia Fiscaliza. É a última desse ano, é a última desse mandato nosso, o primeiro mandato do governador Zema, e é importante que a gente realmente preste contas. E eu vou fazer uma apresentação rápida, sem tomar muito tempo dos senhores deputados, e eu já ia pedindo para passar. A ideia, na verdade, é falar um pouquinho a respeito de cada uma das subsecretarias que compõem a pasta da Sejusp, a nossa inteligência, a atuação integrada, a prevenção, a criminalidade, o sistema prisional, o socioeducativo, gestão administrativa e as entregas mais relevantes, deputado. Vamos começar com a nossa inteligência e a atuação integrada. Minas, no ano passado, foi considerado o estado mais seguro da federação. Isso graças, obviamente, à integração das nossas forças. O deputado citou aqui, antes do início oficial da Assembleia, o evento que aconteceu em Varginha, uma operação, para nós, da Secretaria, considerada como de sucesso absoluto. Muitas pessoas confundem o que é uma operação de sucesso. Ninguém está dizendo que sucesso é matar outras pessoas, não é isso. mas sucesso é quando a gente consegue inibir a prática da infração penal e nenhum agente das forças de segurança sai ferido ou morto nessa operação. O fato de um criminoso ser morto ou se integrar, isso depende exclusivamente da vontade dele. E as nossas forças, graças a Deus, estão preparadas para esse confronto. Então, por isso que a gente entende, deputado, que a operação de Varginha foi um sucesso absoluto. De 2019, houve uma queda na redução de crimes violentos de 48%, em comparativo de 2020, 22% a 21,2,16%. E esse ano foi uma redução, também obtivemos a redução um pouco menor, mas de quase 3%. Pode passar. É interessante que também, na Secretaria, nós temos uma preocupação muito grande no que diz respeito, obviamente, a todas as infrações, mas especificamente no crime de homicídio, que é a mais grave das infrações penais. Então, só para que a Assembleia e os participantes aqui tenham uma ideia, em Minas são 853 municípios, e desses municípios, 442 não tiveram qualquer registro de um homicídio consumado em 2022. Ou seja, isso para a gente, a segurança também é muito importante, isso quer dizer que mais da metade das cidades mineiras não registraram nenhuma ocorrência no que diz respeito a um crime de homicídio consumado. Pode passar. Nós falamos das nossas operações integradas, e desde que eu cheguei à Secretaria, uma das minhas maiores preocupações foi realmente com a integração das forças. A gente sabe, deputado, que na guerra o que vale mais é quem está ao seu lado na trincheira. Então, não importa se é a Polícia Penal, não importa se é a Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, PF, o Socioeducativo, todos nós fazemos parte da segurança pública e é isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente faz essas operações integradas, e vocês aqui da Polícia Penal vão participar também, quando a gente faz essa operação, todas as forças realmente se integram na pista. Então, é bacana você olhar e ver todas essas forças unidas, integradas, irmanadas. Nós tivemos em 2022 27 operações. E uma coisa que para a gente foi muito importante foi também a integração da Marinha nessas operações. Então, embora Minas não tenha mar, só falta aqui o nosso mar, mas nós temos aqui uma das maiores redes fluviais. Então, os rios são muito importantes. A gente percebeu, até em muitas ações do Novo Cangaço, que muitas vezes, deputados, quando aconteciam ações do Novo Cangaço, muitas vezes a polícia não conseguia chegar. Por quê? Porque a estratégia inicial desses criminosos era justamente ter uma lancha à espera em algum rio, e eles imbicavam com as suas caminhonetes, a polícia ficava fazendo cerco nas rodovias e não achava. Então, a gente começou a perceber também que essas ações se davam pelos rios de Minas. E aí a gente começou a investir, e hoje a Marinha faz parte da nossa integração. Então, nós já fizemos uma operação integrada com a Marinha, que foi um sucesso, também foi a primeira. Nós pretendemos fazer muitas outras também. Pode passar. Falando de Novo Cangaço, a gente tem dados aqui para a gente muito relevantes. Em 2016, nós tivemos aqui em torno de 250 ações do Novo Cangaço em Minas Gerais. No ano passado, nós conseguimos reduzir esse número para cinco, com essa operação de sucesso em Varginha. E esse ano, infelizmente, mas para a nossa felicidade também, por mais paradoxal que isso possa ser, uma única ação do Novo Cangaço. Então, houve uma redução significativa de 99% das ações do Novo Cangaço em Minas Gerais. E é muito importante que a gente entenda, que a gente dê essa mensagem, porque Minas não aceita nenhum tipo de criminalidade, principalmente uma criminalidade tão brutal como é a praticada por esses criminosos que atuam no Novo Cangaço. Pode passar. Essas aqui são as chamadas que acontecem no nosso CICC, depois vai ficar à disposição de vocês. Pode passar. Nós temos também uma base integrada de segurança pública, o BISP, e nós já fizemos uma assinatura de contrato para a hospedagem dessa base integrada no valor de aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais. E essa base integrada, ela tem contribuído muito para a nossa inteligência. Pode passar. Foi criado também já há algum tempo o chamado Programa Procura-se, e é um programa também de sucesso, onde os criminosos de mais destaque, eles fazem parte de uma relação, fazem parte de uma lista selecionada pela própria CICC, e começa uma atividade mais intensa de procura desses criminosos. Então, também tem sido um outro programa de sucesso, e já desses alvos prioritários, 13 já foram recuperados. Pode passar. Aqui, para o público que está aqui presente, eu acho que essa é a parte mais interessante, a parte dos concursos públicos. Eu sei, eu sou concursado também, passei do concurso do Ministério Público em 89, nenhum de vocês era nascido ainda, mas, quando eu entrei no MPP em 89, eu entendo a angústia do concurseiro. Eu sei que a gente quer ser chamado, a gente quer logo estar começando as nossas atividades, com as nossas funções. Então, um concurso de auxiliar educacional, nós temos aqui do ano, foram oferecidas 211 vagas, já está na fase de nomeações e capacitações. O agente de segurança socioeducativo também, o edital já foi elaborado, são 270 vagas, e a prova foi reagendada para fevereiro, porque solicitaram a secretaria, porque contavam que a prova cairia justamente no dia da final do campeonato mundial, e todo mundo contava com o Brasil, e mudou o Brasil, e, afinal de contas, o concurso acabou sendo atrasado por negligência do Brasil. Concurso da Polícia Penal, que é o que mais interessa a vocês aqui no momento, foram ofertadas 2.420 vagas, todas as etapas, basicamente, do concurso, já foram realizadas, e houve uma ação na Justiça, proposta pelo Ministério Público, e conseguiram eliminar, suspendendo o início, que seria agora, da nossa academia, que começaria agora no mês de fevereiro. Só já para antecipar, já houve recurso da secretaria contra essa eliminar que foi concedida, e a gente torce e acredita que essa eliminar deva ser derrubada e que a gente continue com a nossa... E vocês, se Deus quiser, vão participar da academia a partir de fevereiro. É uma decisão do Poder Judiciário, a secretaria não pode afirmar absolutamente nada, porque ainda não está decidido, mas já foi interposto o recurso com relação a essa eliminar. Com relação aos efetivos da Polícia Penal, nós temos 13 mil hoje, 13.782, obviamente que a gente precisa de muitos servidores, são 1.174 agentes de segurança do sócio-educativo e 2.324 servidores de carreiras administrativas. Pode passar. Desde que nós assumimos a secretaria também, deputados, isso, para mim, sempre foi muito importante, a capacitação do servidor. E quando eu cheguei aqui na secretaria, eu já tinha comentado isso com o sargento Rodrigues, que entende aqui melhor do que todos nós sobre armamento, porque fez parte da Rotam, sabe como ninguém que eu vou dizer agora, mas a capacitação é fundamental para o servidor. E nós temos um grupamento especializado dentro do sistema prisional, o GIR, que nunca tinha dado um tiro de fuzil e portava fuzil. Então, quando eu cheguei, essa era uma realidade. Então, a gente capacitou todo o GIR e, desde então, a gente vem capacitando os servidores com inúmeros cursos, assim, que eu considero, a minha equipe considera muito importante. Então, foram, de janeiro até hoje, até o mês de novembro, são 205 cursos de capacitação. Só para que vocês tenham uma ideia, foram quase 11 mil servidores capacitados. Eu acho que nem a Polícia Militar e nem a Polícia Civil capacitaram tantos servidores como a gente tem feito, num espaço curto de tempo, numa tropa de 14, hoje, 14, 15 mil pessoas, quase toda a tropa foi capacitada em diversos cursos. Então, nós fizemos, além disso, também seminários importantes. Então, um seminário que eu considero muito importante, um seminário para além das fronteiras, falando de segurança pública, de intersetorialidades, um seminário de atividade policial, da sobrevivência à liderança e boas práticas também com relação ao antiterrorismo. Então, as pessoas no Brasil têm um conhecimento equivocado que no Brasil não existe terrorismo. Só diz que não existe terrorismo no Brasil quem não conhece o terrorismo no Brasil. O Brasil é um fornecedor de mão de obra terrorista, isso aqui é uma coisa assustadora. Nós temos na Tríplice Fronteira, como que eu posso dizer, a capacitação financeira do terrorismo me fugiu, o financiamento ao terror. Então, isso acontece na Tríplice Fronteira, acontece literalmente todos os dias. Aqui no Brasil não acontecem os atos finais do terror, que são as explosões das bombas, aquela coisa toda, mas toda a captação, o financiamento, tudo ocorre no Brasil. Então, a gente tem que estar ligados, isso acontece dentro do sistema profissional, vocês que vão atuar dentro do sistema profissional. A gente tem que ter um cuidado muito grande, deputada, porque o sistema profissional, a minha tese de doutorado foi sobre o sistema profissional. No Brasil, hoje, atualmente, nós temos em torno de 90 facções criminosas. Dessas 90, eu não conheço nenhuma que tenha sido criada fora do sistema profissional. Todas elas foram criadas dentro do sistema profissional. Então, merece uma atenção muito especial, principalmente por conta disso, é um foco criador de facção criminosa. E desses, pode passar. E nesses cursos, nós temos aí, em 2021, foram quase 3.800 servidores capacitados, em 2022, 8.600. Uns destaques importantes para nós da segurança são esses cursos de atendimento pré-hospitalar, que a gente chama de APH de combate, que é muito importante isso, principalmente para o policial penal, que lida diretamente com o preso. Em qualquer momento, você pode sofrer um ataque com uma lâmina, com algum instrumento contundente. E a morte por sangramento é muito comum. Então, o policial tem que estar treinado para a utilização de equipamentos que vão salvar, literalmente, a vida desse policial. E até a gente quer, depois, fazer até um pedido aqui à Assembleia, que se transforme realmente em uma legislação obrigando a toda a segurança pública a ter pelo menos um kit básico de APH. O que acontece nos Estados Unidos, é muito simples, um tourniquete. É inadmissível você ter um policial, por exemplo, que não use um tourniquete, não tem um tourniquete. Secretário, só um... Peço licença ao senhor. Elisabeth, por gentileza, o secretário trouxe aqui uma sugestão muito importante, que ela deve ser anotada pela consultoria. E nós temos uma vasta legislação hoje que trata aqui da política estadual de segurança pública. Inclusive, eu sou autor das primeiras que aconteceu aqui, secretário. uma 13968, 13772, que são legislações de 2001 ainda. Mas nós temos uma outra, que trata do equipamento de proteção individual, que também é uma lei de mentoria, que é a 18.015. Essa pode ser alterada, em 2010. A sugestão para que a consultoria já elabore um projeto de lei, que traga aqui a sugestão do secretário, porque realmente é uma sugestão muito necessária, muito acertada, para que a gente transforme isso em política pública, de Estado, que fique permanente. A nossa força policial está sempre em contato. Ora, em contato com o próprio colega, eu mesmo já tive, secretário, em uma troca de tiro, eu tive um patrulheiro que ficou baleado e ficou parapléstico em uma troca de tiro, dia 14 de março de 1993, aqui na favela Ventosa. Então, a gente sabe o que é isso. A gente passou por isso e viu outros colegas serem baleados em serviço. Então, o policial saber, conhecer e colocar em prática é muito importante, porque não só a vida dele, mas também a vida do cidadão que as forças policiais estão em permanente contato. Então, a sugestão, eu queria que o secretário pudesse falar novamente, que a consultoria está ali anotando para a gente. Obrigado, deputado. E agradeço a gentileza. É muito importante que um policial tenha um kit básico de APH, principalmente no que diz respeito ao próprio Tornicate. Se fosse um simples Tornicate, já salvaria inúmeras vidas. Então, esse kit básico, incluindo o Tornicate. O kit básico que o secretário está falando, ele deve ser levado nas viaturas, em serviço, ou nas unidades onde ele esteja trabalhando. E o Tornicate no fardamento policial. O Tornicate no fardamento. É muito melhor que a câmara. Muito melhor. Muito melhor. Esse é até um assunto, secretário, que nós vamos abordar no final aqui. É óbvio que não vai atingir inicialmente a polícia penal, mas a ação de governo, ao meu ver, é uma ação duramente equivocada. Muito equivocada. Vai encolher a polícia e o governo arrependerá amargamente lá na frente. Devolvo a palavra ao senhor secretário. Obrigado, deputado. Também outro discurso muito importante foi o alinhamento que nós fizemos com o Giro, com o Getap, o treinamento de Boris Kahn, Canil e retenção e contra-retenção. Uma coisa que nós percebemos, deputados, é que muitas vezes o policial era morto com o seu próprio armamento. Então, recentemente, houve até uma fatalidade com dois policiais rodoviários federais. Uma pessoa na rodovia tomou a arma de um desses policiais e matou os dois. Então, são cursos que a gente entende, para a nossa segurança pública, como indispensáveis. O primeiro é o policial não perder o seu armamento e não ser morto com o próprio armamento. E isso também é uma preocupação nossa da secretaria. Pode passar, por favor. Pode passar. Essas aqui são unidades de prevenção e criminalidade que foram reimplantadas dentro da nossa subsecretaria de prevenção. E esse programa aqui, para a gente ficar vivo, ele é um programa muito importante. Por quê? Porque a gente que lida com segurança pública, a gente tem que entender que, de todas as políticas públicas que a gente vê, a melhor de todas elas é a respeito à prevenção. Não me interessa prender o cara, não me interessa internar o adolescente em frator. Eu quero, na verdade, que ele não pratique crime. Eu quero que o adolescente não pratique o ato infracional. Isso só acontece através da prevenção. Então, na nossa subsecretaria de prevenção, o foco principal é justamente esse, evitar que aquela adolescente venha praticar um ato infracional e futuramente venha praticar um crime. A gente tem investido pesado nisso também. Pode passar. Pode passar. Esses dados são importantes também de redução de homicídios nessa área de atuação dessa nossa subsecretaria de prevenção. Então, houve uma redução significativa de aproximadamente 20%. A gente sabe que hoje a gente tem essas, não vou nem dizer facções, mas essas gangues, dessas comunidades aqui, principalmente em Belo Horizonte, e a gente tem conseguido uma redução justamente com esses programas de prevenção. Pode passar. Minas foi destaque em Brasília, principalmente por conta dos nossos leilões. Eu acredito que agora, com esse novo governo, isso vai acabar, mas o governo federal, mas Minas arrecadou só nesse período aproximadamente 4 milhões de reais para o governo federal. E pouco ou quase nada disso retorna para o Estado. Era uma reivindicação nossa, de todos os secretários do Brasil, mas eu não sei o que vai... É um absurdo. Mas era uma reivindicação nossa, mas eu acredito que agora isso foi para o limbo também. Pode passar. Dentro do sistema prisional, na minha visão do sistema prisional, eu acredito na ressocialização, eu acho que o projeto de ressocialização é real. Nós temos que acreditar na ressocialização, senão não adianta você ficar reclamando de aumento de criminalidade. Então, você imagina comigo a seguinte situação, seu camarada é preso por prática de tráfico de drogas, aí ele é levado ao sistema prisional, aí ele simplesmente é enjaulado, é engaiolado, num ambiente insalubre, e aí, depois de três anos, quatro anos, cinco anos, ele volta sem nenhuma perspectiva, sem nenhum Estado ter feito absolutamente nada por ele. Ninguém aqui está passando a mão na cabeça do preso, não quero que você me entenda de forma equivocada, não é isso. Mas, se eu não oportunizar o trabalho, ele vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Então, o trabalho para nós é uma obsessão, é uma obsessão do nosso governador também, tanto é que quem faz todo o trabalho de capina, de ardinagem na cidade administrativa são os presos. A gente não pode chamar mais de preso, a gente tem que chamar de IPL, é tanta bobagem que as pessoas criam, e que é difícil até você falar, você não pode chamar ninguém por apelido, não é, comando? Assim, acabou. A gente está vivendo um mundo estranho, não é, deputado? Você já está aqui na minha comissão, continua preso do mesmo jeito. Aqui não mudou, não. A nossa comissão aqui continua. A lei de execução... Pode até ser em outras comissões, mas nessa aqui não. Enfim, mas a gente tem hoje, deputado, é verdade, quem não está solto está preso, mas a gente tem essa obsessão pelo trabalho do preso, e os empresários... O meu tempo já... Como é que está o meu tempo? A gente tem feito um trabalho, deputada, de conscientização do empresariado mineiro para o sistema prisional. A mão de obra do preso pode ser especializada, para o empresário é uma lucratividade muito boa, e para nós é uma via de mão dupla, porque eu consigo a ressocialização, o empresário consegue ter uma lucratividade maior dentro do sistema prisional. Só para que a senhora tenha uma ideia, nós temos hoje 537 parcerias com o empresariado mineiro, são em torno de um quarto dos presos hoje, dos IPLs hoje trabalhando, são em torno de quase 16 mil presos, e a nossa ideia, a meta para esse próximo mandato agora é multiplicar esse número de presos trabalhando de IPLs. Secretário, qual é a tradução desse IPL? Indivíduo privado de liberdade. Você também não pode chamar de vagabundo, não pode chamar de criminoso, você tem que chamar de cidadão delinquente, como antes. Mas, secretário, a coisa está ficando tão feia... Minha equipe aqui está quase morrendo. A coisa está ficando tão feia, mas tão feia, que hoje nós temos o chefe da maior organização criminosa que assaltou o país, diplomado, presidente da República. O chefe da maior organização criminosa que assaltou os cofres públicos do país, diplomado, presidente da República. Você vê que o exemplo não está muito bom, não, secretário. É, a gente tem que tocar a música do Legião Umbana, que país é esse, mas, enfim, não é? Foi. Mas, e esse trabalho do preso, ele é importante para nós também, porque o preso, com o próprio trabalho dele, o empresariado, a gente tem um percentual que volta para o Estado. Então, só nesse ano foram quase 4 milhões de reais, com o trabalho do preso, voltaram aos cofres públicos, por conta do trabalho dos presos. Nós fizemos vários programas de ressocialização, e sempre, eu, como sempre lidei com o sistema prisional, no Ministério Público, eu sempre percebi o seguinte, eu levava, muitas vezes, meus alunos, até quando eu era professor de curso preparatório para concurso, eu levava os meus alunos para conhecer o sistema prisional. Aí chegava no sistema prisional, aí tinha um preso lá fazendo um barquinho, com um palitinho, que bom, aí o outro costurando bola, que hoje nem se costura mais bola, fazendo casinha, aí todo mundo, oh, que legal, fazendo barquinho. Falei, amigo, isso não é trabalho, isso chama-se terapia, mas trabalho não é, porque não vai sair do sistema prisional e vai sobreviver fazendo barquinho, vai sobreviver costurando bola que nem se costura mais. Então, por isso que a mentalidade da secretaria é o seguinte, a gente tem trabalho de verdade dentro, e é o mesmo trabalho que esse preso ou IPL vai poder fazer lá do lado de fora. Então, não adianta eu habilitar um camarada numa coisa surreal, que ele não vai conseguir trabalhar com isso do lado de fora. Então, a gente tem feito, só para que os senhores tenham uma ideia, nós temos hoje uma produção de absorvente e fraldas para as instituições carentes. Isso é um programa nosso, assim, fantástico, e tem muitas mulheres participando aqui da nossa solenidade. Muitas meninas deixam de ir às escolas públicas por falta de absorvente. O índice de ausência é uma coisa, assim, assustadora. Então, as duas penitenciárias femininas que a gente tem aqui em Minas já estão produzindo em larga escala absorvente e fraudões para distribuições gratuitas dessas escolas. Só de doação de hortaliças, esse ano foram 100 toneladas de hortaliças que foram doadas pelo sistema prisional. Então, em Juiz de Fora, nós criamos uma padaria. O meu sonho, na verdade, eu já falei isso com o deputado antes, o meu sonho eram as cozinhas industriais, porque o nosso problema sempre foi a alimentação transportada no sistema prisional. O meu sonho sempre foi trazer de volta uma cozinha, mas é uma cozinha profissional, uma cozinha industrial. Não é o preso faxina, que é bom de fazer um hambúrguer, não é isso, é ele se profissionalizar. E nós começamos com um projeto piloto em Juiz de Fora. Como nós não tínhamos verma suficiente para fazer uma cozinha industrial, nós fizemos uma padaria industrial. E hoje nós temos 45 presas habilitadas que são realmente padeiras formadas pelo SENAC. Então, quando essas pessoas saírem do sistema, elas podem fazer isso aqui do lado de fora. E já está acontecendo. Ela vai ser contratada para uma padaria, para um restaurante, ela própria vai poder abrir o negócio dela. Então, a finalidade da secretaria é realmente habilitar o preso para que ele possa sair e continuar a trabalhar. Pode passar. Parceiros privados. Nós temos aqui grão de gente, 35 IPLs trabalham e recebem capacitação na produção de bolsas em Itajubá. São bolsas de altíssima qualidade. Também a gente tem no centro automativo 140 IPLs trabalhando em fábrica de eletrônicos, no presídio Dutra Ladeira. Pode passar. Com relação ao estudo também, que é muito importante, embora a sociedade não goste muito desse tema, mas é importante que o preso, que o IPL estude, nós temos hoje em torno de 6 mil presos estudando, tem quase 4 mil no ensino fundamental, quase 1.800 no ensino médio e quase 300 fazendo curso superior. Pode passar. Isso para a gente foi um motivo de muito orgulho, porque o DPEM foi destaque em duas categorias do Prêmio Inova. Então, nós fomos o primeiro e o segundo colocados nas ideias inovadoras, com os projetos Família Presente, o Liberdade em Ciclos, que é esse justamente do absorvente dos fraudões. E nas iniciativas implementadas de sucesso, a gente tem o módulo interno de segurança pública e a fabricação de máscaras por detentos. Foram milhões de máscaras que o sistema operacional produziu na época da pandemia e foram doadas gratuitamente. Pode passar. Hoje em dia, uma reclamação que nós temos no passado é que em muitas unidades não se podia se fazer audiências virtuais, hoje isso já não é mais uma realidade. Todas as unidades hoje já contam com um sistema de vídeo-audiências, de visitas virtuais. Então, nesse ano, foram em torno de 14 mil vídeos-audiências, quase 72 mil visitas virtuais. Todas elas, as unidades, possuem equipamentos de tecnologia para a resiliação dessas audiências, dessas visitas. Pode passar. Desde que eu assumi também, comando, eu entrei em contato com a Defensoria Pública porque, desde 2007, eu fazia a instrução no BOAP do Rio. E, obviamente, que uma unidade especial, uma unidade de elite, uma tropa de combate. E, nesse combate, sempre acontece alguma morte. E os policiais eram processados, e, por mais incrível que isso pudesse parecer, o próprio policial que atuava em nome do Estado, ele próprio tinha que pagar um advogado para fazer a defesa dele perante o Tribunal do Júri. Isso, para mim, era uma coisa ridícula, era uma coisa inadmissível. Se vocês são policiais penais, no exercício da função de vocês, acontece uma rebelião no sistema prisional, e vocês atuam, e, por uma infelicidade qualquer, venha a causar a morte de um IPL, o Estado é obrigado a fazer a defesa do seu servidor. Isso não acontecia até então. Então, caía na vala comum da Defensoria, e, graças a Deus, a gente fez um acordo com a Defensoria Pública, existe uma unidade agora especial na Defensoria Pública para atender aos policiais penais. Não só aos policiais penais, como aos policiais civis e também aos policiais militares. Então, já existe isso agora no Estado de Minas, que foi uma reivindicação da nossa secretaria, porque o nosso servidor tem que ter um tratamento diferenciado. Eu não posso simplesmente deixar esse camarada em combate e, quando acontece alguma coisa, eu viro as costas e vou embora, e ele que se vira. Então, isso, graças a Deus, foi uma inovação muito importante. Pode passar. Também havia um déficit enorme no que diz respeito ao armamento da própria Polícia Penal. Havia uma relação enorme de policiais penais que queriam ter uma arma com cautela, porque já não tinham condição de comprar o seu próprio armamento, que eu acho ideal adquirir o seu próprio armamento, mas nem todo mundo pode. Então, havia uma fila gigantesca de policiais penais querendo cautela e não conseguiam. E a gente conseguiu, ao longo desses anos, que essa fila basicamente foi suprida. E, para que vocês tenham uma ideia, houve uma ação inovadora e nós conseguimos fazer a aquisição de 1.500 beretas que já chegaram para a Polícia Penal. Não só as 1.500 beretas, mas também vem as glocks, que a turma gosta, quem atira gosta de glock, está chegando as glocks aí, mas não são para vocês, não. Quem chega por último, senta no corredor. Sistema sócio-educativo. No sistema sócio-educativo também houve uma evolução muito grande. Pode passar. Esse é o painel da Suase que vai ficar disponível. Pode passar. A gente tem diversas oficinas também. Depois tudo vai ficar à disposição. Nós temos hoje um financiamento da nossa PPP do sócio-educativo. Esse tema PPP do sócio-educativo gerou uma certa polêmica, mas hoje nós vemos que é um projeto interessante para o Estado, é um projeto de sucesso. Nós temos um projeto de sucesso com a PPP do sistema prisional e tenho certeza que não vai ser diferente com a PPP, uma parceria público-privada aqui no sistema sócio-educativo. Pode passar. Já estou chegando ao fim, está, comando? São as videoaudiências. Foram, durante esse ano, 1.265 videoaudiências, e já finalizando, gestão administrativa, logística e tecnologia. Com relação, pode passar, com relação à atenção ao nosso servidor, atenção no que diz respeito aos recursos humanos, nós criamos o Centro de Atenção Biopsicossocial. A gente sabe que a atividade de segurança pública não é para qualquer um. O índice de auto-extermínio é uma coisa assim, no nosso meio, é uma coisa assustadora. Então, a gente tem que fazer de tudo para poder proteger o nosso servidor. Então, nós criamos esses Centros de Atenção Biopsicossocial. E só em Belo Horizonte, de janeiro a novembro, foram em torno de 11 mil atendimentos. Em Monte Claros, que também houve a inauguração de um centro de atendimento, foram 801. O sargento Rodrigues já, há duas assembleias, havia nos cobrado com relação às promoções e progressões. Isso foi um esforço hergúleo, principalmente da Ana, que está aqui presente. E aquelas progressões e promoções que estavam em atraso, até hoje foram 12.504 progressões, 2.680 promoções e 230 avaliações no Estado probatório. Total, já hoje, de 15.419 servidores promovidos ou que houve progressão. Pode passar. Aqui também foi com relação à aquisição e recebimento de veículos e equipamentos. Foram 55 caminhonetes ou furgões-sela para o sistema prisional, 28 para o sistema socioeducativo e três veículos da integração. Pode passar. Pode passar. Essas são as principais obras em andamento. Só para que os senhores tenham uma ideia, isso nunca aconteceu, pelo que eu conheço, em qualquer governo anterior. o governo, o nosso governador, Romeu Zema, liberou uma verba em torno de 74 milhões para a reforma do sistema prisional. Volta para a lâmina. Posso? Pode voltar a lâmina, por favor. Até fica nessa que eu estou falando, é dessa mesmo. Seresga Meireira também tinha cobrança. Sim. Então, são 74 milhões de reais que estão sendo destinados a reformas. Obviamente que não consegue se reformar os 180, mais de 180 sistemas prisionais, mas a gente está priorizando aquelas que têm realmente a necessidade de uma reforma imediata e a gente tem feito isso. Então, eu acredito que o sistema vai ter uma melhora significativa, uma melhora substancial. Pode passar. Além disso, nós temos também essas nossas já principais obras concluídas, na Nelson Gria, no Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, que era uma reivindicação do próprio Tribunal de Justiça, ele estava fechado. Não havia uma interdição formal do Jorge Vaz, mas realmente estava inabitável. Hoje, eu estive fazendo essa visita ao Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, e hoje, assim, ele realmente pode acolher qualquer pessoa que tenha sido absolvida e aplicada a ele medida de segurança. Acabou aquele problema, que ali era um verdadeiro show de horrores. Isso é o de Juiz de Fora. Você tem que visitar. Está uma coisa assim... Nós chegamos a oficiar o senhor, o senhor lembra, secretário? Sim, sim, sim. Sobre essa demanda lá de Juiz de Fora. Exatamente porque criava um transtorno enorme e para esse perfil de apenado. E nós tínhamos, deputado, em torno de 150 presos no sistema prisional absorvidos com a medida de segurança, que era um perigo não só para ele próprio, como para os demais presos. Para os agentes também, para todos. Já estão sendo transferidos para o Jorge Vaz. Hoje, eu faço questão até de que a gente possa marcar uma visita juntos. Hoje, mudou completamente o Jorge Vaz. Obviamente que ninguém quer ser internado no Jorge Vaz. Mas, se precisar, vai ser internado com dignidade. Pode passar. Essas são as principais obras que estão sendo executadas pelo DR. Nós temos aí uma série de unidades a serem inauguradas, o BRA, o Frutal, o Itaúna, o Fenas. Enfim, então, a nossa expectativa para o próximo mandato é realmente muito boa. Pode passar, que a gente já vai para o final. Pode passar. Esses são os nossos fundos de investimento. Eu vou deixar à disposição as lâminas para os senhores deputados. Pode passar. E a gente encerra com essa redução dos nossos índices aqui de criminalidade. E só, último slide, com relação à atenção ao servidor, dizer que, desde que nós chegamos, era uma, infelizmente, era uma reivindicação quase que absurda de um policial penal pela sua carteira funcional, porque ele não tinha a sua própria carteira de identidade funcional. Hoje, já não existe mais esse problema. Nós temos tanto a carteira digital como a carteira física do policial penal. Os uniformes também. Nós mudamos o fardamento da polícia penal. E não só mudamos o fardamento, mas foi a própria tropa que escolheu o seu fardamento. Quando eu cheguei, eles queriam impor um determinado tipo de fardamento. E eu falei que eu não era policial penal, eu vinha do Ministério Público, então não tinha autoridade para impor o fardamento de ninguém. Então, nós criamos um site, e houve uma escolha da própria polícia penal. E o fardamento ficou, honestamente, muito bonito. Muito bonito. Veio até um colega meu, não vou nem dizer o nome, nem o Estado, veio aqui, pegou o nosso fardamento, levou, colocou a sigla dele e disse que foi ele que criou o fardamento. Aí é a cobardia. Não vou falar porque é meu amigo, mas isso não se faz. Mas, enfim, foram criados esses centros também de atenção biopsicossocial, que foram citados. E essa, senhores deputados, foram as entregas da Sejuspe durante o ano de 2022. Eu agradeço a paciência a todos. Muito obrigado. Bom dia. Agradecemos as palavras do secretário, Rogério Greco. E a gente percebe, secretário, eu comentava aqui com a deputada Celice Laviola, é bom que a Ana Luísa Silva Falcão, a nossa subsecretária, esteja presente. Eu comentava aqui com a deputada Celice. Quando os secretários, os chefes de polícia, vêm aqui, ou em outra comissão, fora da temática de segurança, em que providências estão sendo tomadas para resolver determinados problemas, o clima da reunião é completamente diferente. Completamente diferente. Um dos pontos que eu comentei aqui com a minha colega, deputada Celice, foi a questão das promoções. Eu não tenho nenhum e-mail no meu gabinete cobrando uma posição da comissão em relação às promoções internas. E nós tivemos problemas gravíssimos com promoções. E, obviamente, eles se acumularam com o antecessor do secretário, que mais criou problema do que soluções durante o período que lá passou. Eu tenho esse... Talvez pode ser defeito da minha parte, secretário, de não fazer muita curva. Se a Celice está aqui comigo esse tempo todo, ela sabe como é que eu sou. Não tem jeito de você ser muito polido com um problema existente e tentando tapar só com a peneira. Então, não tem como. Por mais que eu goste da atuação de um secretário de Estado, se o problema diz respeito à comissão, eu tenho dever também de mostrar que está falhando. porque, senão, quem me elegeu vai falar assim, olha, o senhor está fazendo papel de quê aí nessa casa? Às vezes a cobrança pode ser mais dura, seu amigo, mas, se você estivesse no meu lugar, olha, você foi eleito para poder fiscalizar. Você vai fingir que fiscaliza? Não dá para fingir que fiscaliza. Então, muitas vezes, nós somos interpretados como um deputado que é mais ferrinho de dentista, que cobra mais. Mas, primeiro, é o papel. Primeiro, é o papel. Então, secretário, eu destaco aqui, óbvio, de toda a apresentação que o senhor fez, e aqui fazendo uso já como presidente da comissão, da parte da minha fala, enaltecer os vários acertos que foram feitos. Nenhum chefe de polícia, nenhum secretário, consegue resolver todos os problemas de sua pasta num período em que ele está à frente. Mas, se ele resolve vários problemas e entrega o bastão para o outro, já é algo que a gente precisa reconhecer e cumprimentar. várias audiências aqui que nós tivemos da Semana Fiscaliza, nós cobramos duramento do secretário. Cobramos. Essa questão das promoções, por exemplo, foi tema que problemas no judiciário, porque eles estavam tendo que judicializar as promoções, isso traz uma agonia. E o pior é que veio, e eu falei para o secretário, ele vai lembrar aqui, porque a administração, Ana Luísa, sabia, e a Celise, que é servidora de carreira aqui da Assembleia, o doutor Elcio, que está aqui com mais de 30 anos de polícia civil, está aqui acompanhando também, e eu fui aprendendo, observando, como o observador mais atento, e talvez o secretário, talvez comum, e também do mesmo pensamento, que a administração pública, no geral, em todas as esferas e poderes e órgãos, ela tem um defeito gravíssimo de cultura organizacional, que o melhor, quando chega uma demanda até a mesa, primeiro é o carimbo do não, você sabe por quê, Samir, que o carimbo do não, desse tamanho, enorme, aquele quadradão assim que fica na mão da mesa, de determinadas pessoas investidas no cargo público, porque quer ficar livre do problema mais rápido. Então, o carimbo do não, na cultura da administração pública, doutor Elcio, é muito mais fácil, o cara bateu em uma repartição pública, eu estou falando do cidadão, de uma forma geral, e isso é comum também entre os próprios servidores que procuram a administração pública. E eu não estou aqui tirando ninguém, não, não estou falando aqui que o legislativo está fora, não, eu estou falando de todos, todos. É muito comum um servidor bater aqui no órgão da administração da Assembleia e o não vim primeiro. É mais fácil, Celisa. E eu estou falando isso do carimbo, secretário, o senhor vai lembrar aqui, se a Ana Luíza estava presente, ela vai lembrar. Porque no bienio, no primeiro bienio, o senhor Bobatoto aqui do general Mário de Araújo, a promoção, o cidadão tem o direito, o policial penal, aí invocavam a lei que não dizia respeito à carreira dele, de respeito aos técnicos, agropecuário, de outra área, para trazer a lei, para bater o carimbo do não. Então, isso vai gerando uma insatisfação, vai gerando uma irritação, vai gerando uma animosidade, secretário, que o senhor, que está lá em cima, no ponto mais alto da secretaria, não chega até o chão da fábrica para sentir isso no dia a dia, essa angústia. Por quê? Porque nós, pelo fato de estarmos dentro da administração, pública, falamos nós todos, nós estamos, vamos colocar aqui, aprisionados pelos princípios da administração pública. Vamos colocar nesse sentido. Mas também nós temos a questão da razoabilidade. Nós inserimos, inclusive, esse princípio na Constituição do Estado, razoabilidade. Não é razoável um secretário de Estado pegar uma lei que diz respeito ao servidor para bater o carimbo do não, porque queria ficar livre. Então, quando o senhor traz aqui o quadro do que me chamou a atenção, secretário, porque o que mais chama a atenção da gente são aqueles que os problemas batem frequentemente às nossas portas, tanto do senhor, aqui da comissão, e de qualquer secretaria, subsecretaria. Então, quando o senhor traz aqui pontos... Estou tentando achar aqui, secretário? Com licença. Isso. Quando a gente traz aqui a questão das progressões, promoções e progressões, 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 12.504, promoções, 2.680, em um total aqui de 15.419. Estava acontecendo, a polícia civil, quando o doutor Joaquim sentou na cadeira também, a primeira vez que ele veio aqui, ele falou, olha, não é possível. Vocês estão pegando a própria lei para prejudicar o próprio servidor. porque quem está no topo talvez não sente a dor de quem está querendo a ascensão. Então, vou te dar um exemplo. O cara é coronel. Ah, não? Eu não estou preocupado se o soldado quer ir a cabo, se o cabo quer ir a sargento, se o primeiro sargento vai a subtenente. Eu não estou preocupado. Eu sou coronel. Não, eu sou delegado geral de polícia. Estou preocupado. Então, chega, pega a escada, sobe a escada, chegou lá em cima, e tira a escada do resto. Então, isso aqui, secretário, reflete extremamente de forma positiva para que o ambiente de trabalho falou, olha, sentou um cidadão na cadeira de secretário que tem sensibilidade, que está chamando para si e não está pegando o carimbo do não, porque o carimbo do não é fácil. Agora, se eu chamar a Ana Luíza, chamar os outros subsecretários, chamar a turma que compete, falaram, olha, nós precisamos solucionar. Não vem aqui com o argumento jurídico para bater o carimbo do não, não. O argumento jurídico tem que ser buscar a solução. Por quê? Porque ele reúne os requisitos. Ponto. Reúne. Então, vamos fazer. Não é fazer o arrepio da lei, mas também não é também trazer os obstáculos para não promover. Então, secretário, eu queria dizer que não recebi nenhum e-mail, nenhuma cobrança no gabinete para tratar do tema, como já recebi de outras. E é óbvio, eu disse aqui para a Celise, a primeira lei que tratou de integração nessa casa e que foi vista inicialmente lá atrás, pela velha guarda. Eu lembro que o chefe, o secretário de Segurança Pública, no primeiro mandato do Itamar Franco, era o Márcio Domingues, delegado de polícia. Quando nós fizemos a primeira lei aqui, falando de integração, que é a 13.968 de 2001, lá no nosso primeiro mandato, ele falou que aquilo não era integração, secretário, era entregação, como se os dados tivessem que ficar no bolso dele. Você viu a cultura, como é que é a cultura, lá no primeiro mandato. Aí você tinha uma viatura da Polícia Militar, de madrugada, com um cidadão suspeito, ele não deveria estar naquele local, pelo horário, pelo dia, por tudo. E pela perspicácia da ação policial, e eu falo isso porque eu exerci esse tirocino, nessa perspicácia ao longo de anos, abordando pessoas na rua, então separava a pessoa. Aí, Celise, o cara podia te entregar identidade, passaporte, CPF, tudo, que você não saberia se ele era foragido ou tinha mandado de prisão em seu desfavor. Aí nós aprovamos a lei. Essa era a entregação que o secretário estava falando. A viatura comunicava o 190 via rádio. Eu vou falar isso, secretário, enquanto eu for deputado nessa casa, porque eu trabalhei tanto na rua quanto lá no 190. Eu fui rádio operador. Aí a viatura ligava, viu, Bruno? A viatura da Rotam estava lá. Pegava o rádio. Ô, Copom, estou aqui com um indivíduo suspeito, assim, assim, assim. Ele está me dando o nome e tal, assim, assim, assim. Ou ele está com um documento. Aí o secretário está lá dentro do prédio do Copom, aqui na Praça da Liberdade, que é o João Leite, o QCG, tinha um telefone que você tirava ele do gancho e apertava só um botão, caía na sepulca e na polícia civil, que era do outro lado da praça. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o sargento fulano de tal. Nossa viatura está com um cidadão assim, 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 assim. Tem jeito de saber se tem mandado de prisão ou se ele é foragido? Sabe qual era a resposta, secretário? Ah, o delegado está aqui de plantão na sepulca e não autoriza, não. Obrigado. O que eu estou falando aqui era o que realmente aconteceu. E o assessor Gilberto aqui, comandou a viatura rotando também, junto comigo. Lá no meu gabinete tem vários que trabalhou. Era desse jeito que acontecia. O dado era de quem? O dado era da sociedade, para servir à sociedade, ou dado, como nós resolvemos aqui o problema, secretário, com o senhor, com o vídeo monitoramento. que eu, o adjunto da SEJUSP, que eu nem me lembro mais o nome desse cidadão, devia ser banido lá também, esquecido, não queria que a polícia militar pudesse acompanhar o monitoramento. mas a força policial primeira que vai chegar é quem? O Divino Espírito Santo? Não, é a polícia militar. Ah, não, ele invocou a resolução do CNJ, porque isso viola a privacidade do preso. Mas o preso, na hora que foi aceitar a tornozeleira, não aceitou o monitoramento? Porque ele aceita o monitoramento. Então, são essas coisas, secretário, que emperram na administração pública, que, enquanto não chega alguém, fala, vamos fazer. No caso do vídeo de monitoramento, tivemos que aprovar outra lei, viu, Marcelice? Aprovamos outra lei. Tivemos que aprovar outra lei. O deputado João Leite acompanhou de perto aqui todos os passos. Então, secretário, a gente percebe o esforço que o senhor veio fazendo junto à pasta. Eu tenho aqui poucas perguntas para fazer o senhor. Algumas serão formalizadas em ofício, estão sendo preparadas aqui, porque ainda tem algumas respostas que ficaram pendentes, mas a gente percebe o esforço. Eu falava com a Celise, e eu dei esse exemplo aqui da viatura, da falta de dado, do vídeo de monitoramento, para trazer o tema integração, gente. Não existe ação de polícia em órgãos da mesma extração, do mesmo ente, que não se comunicam. Porque isso é um modelo burro de se fazer segurança pública. E a integração foi o primeiro ponto abordado pelo secretário. Como é que você capta uma informação do sistema prisional, doutor Elcio, para passar para a polícia judiciária e investigar de fato que vai acontecer o que está acontecendo, como o de Varginha? Se uma não comunicar com a outra. Às vezes, é o preso do PCC que está dentro da unidade prisional, que sabe da informação e, por algum motivo, teve acesso a um meio de comunicação, que é preso, o IPL, é o IPL, é o indivíduo privativo de liberdade. Doutor Sami, indivíduo privado de liberdade. Então, o cara que é casado, por exemplo, enquadra nessa situação, então. Porque, às vezes, a mulher dele não deixa sair de casa. Quando a mulher é muito brava, por exemplo, doutor Elcio. Então, ele é um indivíduo privado de liberdade. Não, não estou falando a minha, não, estou falando um exemplo hipotético. Tem mulher que não deixa o marido sair de casa. Então, é o IPL, então. O secretário trouxe uma sigla aqui, João. Ele perguntou, o que é isso? Ele falou, indivíduo privado porque não pode falar preso. Falei, nessa comissão aqui não tem esse negócio, não é, Bruno? Aqui, não. Aí eu dei o exemplo, Bruno. A senhora ficou assim, meio assustada. Eu falei assim, pois nós temos o chefe da maior organização criminosa que assaltou os cofres dos países diplomado, deputado, diplomado, presidente, chefe da maior organização criminosa que assaltou os cofres desse país. Aí eu falei, mas se eu ainda não tenho ainda, se bem que a gente não sabe se tem agora. Tem mais não. Tem não, né, secretário? Acabou a imunidade material e formal, então agora parece que acabou. Diz que o ministro, o Deus do Supremo, Alexandre de Moraes, não pode ter mais não. Porque ele não é ministro do Supremo, ele é Deus do Supremo. É diferente, viu? A diferença é ministro e Deus do Supremo. Então, o senhor Alexandre Moraes virou, foi Deus do Supremo. Então, secretário, quando abordamos essa questão, nós tivemos um episódio lá em Itamonte. O senhor lembra, doutor Elcio? A ação de inteligência da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de Minas Gerais e Polícia Militar. Há nove criminosos mortos no confronto na cidade de Itamonte, lá na divisa. Isso chama-se integração. Por que o novo cangaço teve essa redução? Porque eles viram que aqui em Minas Gerais a conversa é diferente, a reação é diferente e as forças se antecipam. Isso chama integração, gente. Então, há coisa que não pode, não tem retorno, secretário. E esse ponto, eu quero aqui destacar, a presença do senhor lá reforçou muito o que não acontecia na gestão do general. Até pela própria formação que ele teve, estava mais preocupado com outras questões do que realmente a ação de polícia e de um serviço operacional. carteira, tem coisas que, ah, mas alguém acha que é que é uma coisa simplória? É porque você não é o policial penal e não está com a sua carteira. O dia que você for, eu falo isso porque eu passei por isso. Nós éramos soldados, Valéria, a gente não tinha carteira de polícia, não é? A gente era soldado, não tinha. A minha carteira de polícia só foi ter quando eu era sargento, como se o cabo de soldado não fosse polícia. Quem exerce o verdadeiro poder de polícia na rua? Não são os que estão atrás da mesa, não é quem está na rua, no fronte. Carteira de polícia. Conversamos sobre isso, não é, secretário? O secretário falou, senhor secretário, da comissão o senhor terá total apoio. O secretário chamou para si a respondade. Para constar a polícia penal aqui. E fez. Para escrever na carteira dele, o funcionário, polícia penal. São detalhes que impactam na atividade. Porque quando ela é abordada por uma alta força policial, ela não tinha como se apresentar. Só que tem horas, secretário, que a gente fala determinadas coisas aqui, e o governo parece fazer isso. Tampa os ouvidos, fecha os olhos, achando que a gente está com picuinha. Não é. Uniforme, padronização, polícia penal. Eu falei com a Celise, falei com o doutor Genilton, lá atrás, Genilton Ribeiro, ela carece ainda de consolidar a sua identidade enquanto organização. E são ações como essas que vão, cada vez mais, solidificando a identidade. Cada vez mais ela precisa dispor e trabalhar essa identidade. O secretário, com as suas ações, vem reforçando. Por fim, secretário, nós temos aqui duas perguntas que eu ainda quero deixar aqui para o senhor. Primeiro, como ficou todos os esforços da minuta adiante do projeto da lei orgânica da polícia penal? Essa é a mais cobrada por todos nós. Segundo, nós temos leis aprovadas aqui, inclusive lei de autoria do deputado João Leite, solicitando a publicidade dos dados dos agentes de segurança mortos em serviço ou em razão da atividade, ou que ficaram também. Então, as respostas que vieram da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Bombeiro, disseram que, através de um decreto, canalizaram na Sejusp. Então, nós precisamos que esses dados sejam atualizados e informados à comissão. Então, eu queria fazer essas duas colocações. Agradecer a presença do nosso primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, faço presente, do deputado Bruno Engler, também membro efetivo da comissão, e do nosso timoreiro, o deputado João Leite. Passo a palavra ao secretário. Obrigado, deputado. Com relação à... Primeira pergunta, me fugiu a... Os dados relativos aos índices de criminalidade e policiais mortos em serviço... Isso a gente... É uma lei. Existe. Eu não tenho exatamente conhecimento sobre isso, deputado, mas é fácil de resolver. Essa está no requerimento anterior, secretário, que trata de uma lei de minha autoria e é aperfeiçoada pelo deputado João Leite, num segundo momento, também de uma lei de autoria do deputado João Leite, e que ela... Podemos encaminhar também, deputado. Nós vamos entregar para o senhor aqui, inclusive em mãos, o ofício, para que os dados possam ser encaminhados à comissão. O número de policiais, civis, militares, penais, sócio-educativos, bombeiros, policiais militares, mortos em serviço ou em razão da atividade ou que ficaram... Incluindo o auto-extermínio também. Também. Tudo está na mesma lei, são dados que a comissão precisa ter acesso. e as outras instituições canalizaram que, em virtude do decreto, eles foram para a pasta do senhor, ser consolidada na pasta do senhor. Passo aqui, secretário. São duas leis. Medidas adotadas pela Sejur para publicar anualmente o número de policiais penais, agentes de segurança, sócio-educativo, mostram feridos em serviço, em razão dele. Sim. A Lei 23.871, de 2021, que altera a Lei 13.772, de 2000, a qual dispõe sobre o registro de dados de violência e criminalidade. E também a Lei 23.754, de 2021, uma outra lei, que altera também a Lei 13.772, a qual dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e criminalidade. Ou seja, nós temos dois dados aqui. dos principais, dos delitos mais graves, os crimes violentos, que estão aqui, e também os dados sobre os agentes de segurança, aqui de forma mais ampla, que foram mortos em serviço ou em razão da atividade. Respostas de outros órgãos direcionaram que o decreto estadual, por força do decreto, o governo baixou o decreto para não ficar os dados, ficaram centralizados na Sejuspe. Pode ficar tranquilo, deputado, que a gente vai ver o mais rápido possível. E com relação à comissão, basicamente, só falta um detalhe para que ela realmente comece o trabalho, que é a inclusão, nós estamos vivendo lá a inclusão de um sindicato de agentes do socioeducativo que fizeram essa reivindicação, e fazendo isso, a gente já começa os trabalhos. Ok. Indago a deputada Cereza Viola, se deseja fazer uso da palavra. Bom dia a todos, a todos aqui presentes conosco. Eu quero aprimentar de forma muito especial meus colegas, deputado Bruno Engley, deputado João Leite, irmão, não é, João Leite? O presidente desta comissão, deputado Sargento Rodrigues, que desde que eu cheguei aqui na casa é o presidente dessa comissão e conduz de forma... Eu não vou dizer... Exemplar é pouco, Rodrigues, de forma... É uma dedicação, é uma coisa tão impressionante que eu acho que todo mundo, aqui na casa, olha para você e enxerga a Comissão de Segurança Pública. é um trabalho, é uma dedicação, eu acho que o mandato dele é totalmente dedicado à segurança pública, é esse trabalho, e isso faz uma grande diferença, Rodrigues, eu tenho dito que, quando eu estava conversando com o nosso adjunto da Segovia, o Gustavo Correia, essa semana, e ele me perguntou assim, como você está? Eu falei, num climão de despedida, porque é o momento. Então, eu estou fazendo praticamente as minhas últimas reuniões em comissões. E eu não poderia deixar de dizer aqui a importância que tem essa comissão no nosso mandato, no meu mandato, essa comissão é muito forte, muito significativa, porque eu trabalho muito ligado à segurança, e o presidente dessa comissão, o trabalho que ele faz, o envolvimento que ele tem e o comprometimento que ele tem com a comissão que ele preside, e, claro, com o público dele, que é a segurança. Parabéns, Rodrigues. Eu não sei dizer o quanto foi especial estar com você esses oito anos. Eu quero cumprimentar aqui toda a equipe do secretário, a Ana Luíza, a Flávia, a Ana Clara, o Cabo Alberto, e também nosso querido Samila da Segove. Eu tenho dito, secretário, que às vezes as pessoas já têm me confundido com a Segove. Eu fico sem saber se eu sou da casa, se eu sou da Segove, e como muitas vezes também me confundo se eu sou mais assessoria ou se eu sou mais parlamentar. Então, fica aí essa confusão. Secretário, o que eu posso dizer do secretário Rogério Greco? A gente já é fã, mas tão fã, tão fã do secretário, do trabalho dele, eu, meus filhos, é uma coisa, assim, muito bacana. E eu digo que, só mesmo um governo desse, Rodrigues, esse governo que eu faço parte desde o início para ter um secretário desse na segurança pública, uma celebridade nacional conduzindo a segurança pública. então, é, assim, uma alegria para mim muito grande ser parte disso tudo, de todo esse contexto, eu que já estou me despedindo. O que eu tenho para dizer muito é agradecer essa diferença no trabalho com relação à capacitação dos servidores, a diferença que isso fez. Dizer, presidente, esse incentivo à produção, por exemplo, às mulheres presas. Eu tenho um problema na região que o secretário sabe muito bem e dou dor de cabeça para ele, que é a dificuldade do presídio feminino. Ninguém quer as mulheres, ninguém quer as mulheres nem presas, viu, Rodrigo? Nem privadas de liberdade. Desculpa. Ninguém quer, viu, João? Problema, não consegue levar. Então, eu estou trabalhando para que tenhamos na nossa região o presídio com muita dificuldade, porque ninguém quer. Mas o que eu... A gente está conseguindo vencer junto com essa secretaria que faz um trabalho espetacular e, por isso, a gente vai conseguir, que é a capacitação e a preparação para o mercado de trabalho. Então, a gente, levando a fabricação das fraldas e dos absorventes, nós vamos conseguir instalar em um dos nossos municípios um presídio exclusivamente feminino. Se não fosse esse trabalho, colocar o preso e a presa no mercado de trabalho sem dar a ele, tentar reintegrá-lo à sociedade, mas sem dar a ele regalias que não contribuem para a real socialização, está fazendo a diferença. e, com isso, a gente vai conseguir. Então, vamos conseguir também dignidade para as presas, que é importante. Mas o principal secretário disso tudo ainda é, e é nesse ponto que eu quero que o senhor detalhe mais um pouco, o cuidado com o servidor do sistema prisional. Por que eu digo isso? Porque eu acompanho muito de perto e sei que a saúde mental dos servidores dessa área é um ponto muito sensível e vocês que estão para entrar saibam disso. É muito difícil trabalhar nessa área. É uma área muito sensível, não é, presidente? Muito sensível. E a identidade de vocês, como o presidente me disse aqui, de uma forma muito correta, fácil de assimilar. Hoje, a gente me perdoa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que chegou, que também está conosco, eu quero cumprimentá-lo, e o deputado Arnaldo, viu, não tinha citado o nome deles, mas eu quero dizer, eu comentava aqui com o sargento Rodrigues, a necessidade que vocês têm da identidade, Rodrigues, de se sentirem como policiais penais, a importância que vocês têm para minimizar esse problema, e eu sei que isso está sendo feito, eu vi o secretário falar ali do Centro de Atenção Biopsicosocial, a importância que isso tem também nesse trabalho, mas eu queria que detalhasse, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho com o autoextermínio e com a dificuldade de se manter com a saúde mental em bom estado, trabalhando no sistema prisional. A gente sabe que é uma área sensível, que é uma área difícil e que vocês já estão trabalhando nisso, vocês têm essa percepção, o secretário, e isso faz uma grande diferença, essa sensibilidade da necessidade do servidor, é claro, temos que cuidar do preço, temos que cuidar da ressocialização, isso é importantíssimo, ninguém discute isso. O que nós precisamos discutir também é a segurança, a viabilidade e a saúde dos servidores do sistema, porque eles é que fazem acontecer. Então, parabenizar por todo o trabalho que foi feito, agradecer pela parceria, dizer da importância que foi para o meu mandato, tê-lo como parceiro, ter essa secretaria com essa equipe maravilhosa, trabalhando e ajudando a gente a resolver os problemas que não são poucos, os problemas que a segurança enfrenta, e pedir, secretário, ainda uma maior atenção nesses pontos e pedir que o senhor detalhasse mais o que o senhor pretende ainda mais para essa segurança do servidor de uma área tão sensível que enfrenta esses problemas que realmente abalam a saúde mental do servidor. Obrigada por tudo, secretário. Deputada, primeiro dizer que foi uma honra, foi um prazer enorme trabalhar com a senhora esse tempo e que já está fazendo falta, viu? As suas visitas ao gabinete, a SEJUSP, já estão fazendo falta e as portas vão estar sempre abertas. E a senhora é uma pessoa muito especial, sabe disso. Com relação à saúde do servidor, isso, a gente tem vários enfoques, na verdade. Eu acho que, primeiro, ninguém gosta de trabalhar num ambiente que seja inóspito, um ambiente hostil, um ambiente ruim, um ambiente insalubre. Então, uma das primeiras preocupações da secretaria, não só com a modificação interna do sistema prisional, que eu digo nas celas, nas grades, é o próprio ambiente de trabalho do servidor. Isso a gente já tem priorizado nas unidades que elas já estão em reforma. Então, você trabalhar num ambiente que seja um ambiente agradável de trabalho, isso já melhora muito a saúde, principalmente saúde mental do servidor. Uma coisa importante que aconteceu, não sei se o sargento Rodrigues, o deputado sargento Rodrigues soube disso, durante o ano passado, como eu fiquei no Ministério Público 30 anos, eu estou falando da minha instituição, nós recebemos, na verdade, não a secretaria, mas os diretores aqui da RMBH, da Grande BH, do sistema prisional, receberam uma recomendação do Ministério Público, dizendo que seria melhor a alteração da escala de trabalho. Hoje, a nossa escala é 24 por 72 e o Ministério Público achava que a melhor escala seria 12 por 36. Eu avoquei essa responsabilidade, pedi que os diretores não respondessem e eu fiz a resposta ao Ministério Público dizendo que nós, do sistema, tínhamos uma condição melhor do que o Ministério Público de saber qual é a nossa melhor escala de trabalho e não o Ministério Público. Eu, com todo respeito, não posso dizer que o MIP tem que trabalhar 8, 12 e 36. Isso não compete a mim. Ele sabe com a melhor hora de trabalho dele. E nós fizemos isso por quê? Porque essa escala também de 24 por 72 é uma escala que atende também à saúde mental do policial penal. Então, nós tivemos que matar no peito isso e responder, porque, normalmente, via de regra, essas recomendações são uma espécie de determinação. E a gente não pode aceitar isso, porque a gente sabe qual é o nosso ambiente de trabalho. E a gente sabe que a autoestima do servidor é muito importante. Então, daí, isso que o deputado Sargento Rodrigues falou com relação à carteira funcional, com relação ao fartamento, isso eleva a autoestima do policial. Eu acho que hoje, aquela síndrome que existia antigamente, hoje já não existe mais. Mas, fora isso tudo, a atividade em si é muito delicada, ela é muito sensível, porque você lidar com o IPL, você lidar com o preso naquele ambiente, mesmo que seja na escala 24 para 72, não é fácil. Porque eu sempre digo o seguinte, a polícia prende, o policial prende, a justiça pondera, mas quem cuida é o policial penal. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse servidor, que é que vai ficar com esse preso durante muito tempo, lidando diariamente com ele. Então, por isso, esses centros de atenção biopsicossociais, eles são importantíssimos para lidar com a saúde mental do servidor. Então, hoje, a gente tenta cuidar do servidor desde o momento que ele entra na unidade. Obviamente que a gente está, eu estou falando de uma utopia que eu vou conseguir resolver todos os problemas, não é isso, mas pelo menos a nossa equipe tem se esforçado para dar um tratamento mais digno, mais humano, primeiramente ao servidor e depois ao IPL, ao indivíduo preso. Obrigado, secretário. Indago, deputado Bruno Engles, se deseja fazer alguma colocação, pergunta, consideração. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o secretário, os colegas, deputados, todos que estão aqui acompanhando a reunião. Dizer, secretário, que eu estive acompanhando a reunião e que aqui nessa comissão pode chamar de preso, pode chamar de bandido, pode chamar de vagabundo, pode chamar de marginal, pode chamar da maneira que o senhor quiser. Aqui não tem essa frescura, não, até porque a gente sabe bem de quem a gente está falando. Eu queria só, de maneira muito breve, parabenizar a Vossa Excelência pela explanação, pelo trabalho. A gente sabe que é um trabalho muito bem feito que o senhor faz à frente da SEJUSP. E eu sei que já foi abordado aqui pelo senhor, mas queria apenas aproveitar a mesma oportunidade para reforçar o pleito dos aprovados. a gente sabe que, como todas as categorias da segurança pública, há um déficit muito grande de pessoal e é difícil para o policial penal fazer trabalho, às vezes, por dois, por três, porque falta um companheiro ali ao lado para estar ajudando. Infelizmente, tem uma visão que são pobres, coitados, pessoas em conflito com a lei ou sei lá que nome que eles inventam, ou que então é o pessoal que rouba só para tomar uma cervejinha, mas a gente sabe a dificuldade que a policial penal está lidando com os criminosos na ponta da linha. Então, só reforçar esse pleito mesmo, eu sei que a Secretaria do Senhor já está fazendo o possível e o necessário, mas é muito importante a gente aumentar o efetivo da nossa Polícia Penal. Obrigado, deputado Bruno Engler, é uma honra participar dessa Assembleia com vossa excelência. E dizer isso, realmente a Secretaria já interpôs o recurso necessário, houve uma decisão judicial, nosso curso de formação teria início em fevereiro, e eu quero crer que vá realmente da início em fevereiro. Já existe um recurso perante a justiça aqui do Estado e deve, essa solução deve acontecer em breve, se Deus quiser. Agradecemos a participação, a presidência regista, agradeço a presença também do colega deputado Arnaldo Silva, do nosso pontal do triângulo. deputado João Leite, a excelência tem a palavra. Muito obrigado, queria saudar o nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, e também o nosso querido secretário, meu irmão Rogério Greco, prazer revê-lo, minha querida Feliz Laviola, minha irmã, Bruno Engler, esse campeão de audiência, nosso vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arandes, e Arnaldo Silva, estivemos aí no evento, sensacional, não é Arnaldo? Foi muito legal. Eu queria aproveitar a presença desse estudioso aqui na Assembleia Legislativa, uma satisfação sempre encontrar com essa pessoa que se preparou muito, se preparou e preparou muita gente para essa lide, que é um grande desafio. A questão da privação de liberdade, ela trouxe para nós, imagine, em 1997, eu presidi uma CPI carcerária, eu visitei todas as penitenciárias de Minas Gerais. Foi muito interessante porque quase 90% dos presos estavam com a polícia civil, o delegado era quase um carcereiro, era um negócio assim, incrível, nós mudamos com 10 novas legislações obrigando o Estado a passar a guarda de presos para o policial penal, que naquele tempo era a gente, e retirar a polícia. Imagine, secretário, nós tínhamos uma companhia inteira da polícia militar nos muros da penitenciária Nelson Gria, nós tiramos uma companhia da polícia militar, não é lugar de policial militar os muros de uma penitenciária. Então, nós fomos acumulando muitas informações. Eu me lembro também quando eu presidi também a CPI do Detran. Foi outra coisa pesada, quase morri. Meus filhos tudo sob proteção, minha mulher, foi pesado. E nós, nesse tempo, secretário, nós tínhamos aqui o chefe da polícia de Nova York. O homem, não era ele, foi um policial de rua, policial na rua, que começou esta questão vendo uma janela quebrada no serviço dele. E ele viu aquela janela quebrada e teve o cuidado de anotar e passar para os chefes. No outro dia, no outro plantão dele, ele passa, a porta da casa já estava arrombada. Na outra semana, já tinha morando, já tinha gente morando na casa. E, então, o que aconteceu? Nova York mudou. Rodolfo Giuliani, eu li o livro dele e o chefe de polícia nos contou que o Rodolfo Giuliani queria tirar os borradores das ruas. Quem são os borradores? Aqueles meninos que você emociona quando eles chegam, porque eles vão passar alguma coisa no parabrisa do seu carro e vão limpar. então, o Rodolfo Giuliani falou que não queria os borradores nas ruas mais. E falaram com ele, não, o senhor é procurador do Ministério Público, doutor Rodolfo, o senhor sabe que não pode, é direito de ir e vir. E ele ficou batendo aquilo na cabeça, mas direito de ir e vir na rua? A rua é da pessoa? Não, a rua é da pessoa nas faixas. E fora das faixas? Não, não é da pessoa, não é do carro. Então, através disso, ele conseguiu retirar os borradores das ruas, os limpadores. E o que ele descobriu? Que Nova Iorque era uma cidade indisciplinada, podia usar droga no metrô, não precisava pagar a passagem do metrô. E nós estamos fazendo, deputado Sargento Rodrigues, fica até chato de falar tanto isso, nós somos um povo indisciplinado, indisciplinado. É impossível, por exemplo, você falar que um preso tem que ter disciplina. Eles sonham por disciplina, porque eles não foram disciplinados em casa ou moraram na rua. Eu vou no Dom Bosco, fui no Dom Bosco algumas vezes, e quando eu chego lá, os meninos põem a cabeça para fora da grade. Ora na minha cabeça, João Leite, ora na minha cabeça. Nós chegamos um tempo, e aí, alguns membros do Ministério Público, da Defensoria, eles, de alguma forma, assumem isso, nós estamos ao contrário do que Nova York fez. Nova York está com problema também, está com muito problema, porque afrouxou, não tem disciplina. Sargento Rodrigues tem a cabeça melhor do que a minha, para números, ele é... Eu fui candidato a prefeito enfrentando ele, esse traíra, a primeira coisa que ele fez foi perguntar para mim, deputado, qual é o índice mesmo de homicídio em BH? Eu falei, puxa vida, ele tinha que fazer essa pergunta para mim, dos números, não é? Bom, mas ele vai lembrar que nós tivemos uma audiência com a Polícia Militar aqui, quantos por cento de homicídios no hipercentro de Belo Horizonte são cometidos por quem mora na rua? Quantos moram na rua em Belo Horizonte hoje? 14 mil pessoas, Gilberto, 14 mil pessoas moram em Belo Horizonte na rua. Eu lembro, quando eu fui secretário de desenvolvimento, eu tinha o posto do migrante na rodoviária de Belo Horizonte. Chegou, de onde você é? Eu sou de Recife, estou indo para São Paulo, mas eu não tenho dinheiro para continuar ao Vale aqui. Vou pegar o 11 da Cometa aqui e vai parar lá em São Paulo. Não ficava aqui. A grande maioria das pessoas quando eu faço campanha em Belo Horizonte, vou andando e vou perguntando quem mora na rua, de onde que é? Cabo Frio. Mas a maioria do Nordeste brasileiro, o destino deles é São Paulo, mas eles não chegam. Outra coisa impressionante, meu filho morava no Rio, jogava futebol no Rio, e eu e minha esposa perdemos o avião, fomos visitá-lo e fomos pegar um ônibus para voltar para Belo Horizonte. Eu estou assim, ele é 10 centímetros maior do que eu, meu filho. e foi levar a gente na rodoviária, Novo Rio. Chegamos lá, um homem me aborda e aí eu começo a conversar com ele e tal, não sei o quê, ele ficou apavorado, veio correndo, aquele monstrão. O que está acontecendo? Não deixe que eu estou resolvendo. Era um cara que cumpriu a pena, saiu da cadeia no Rio de Janeiro, Antônio Carlos, e queria uma passagem para, queria uma passagem de ônibus para, eu vou lembrar o nome da cidade, perto de Rio das Ostras. Ele queria uma passagem, aí eu falei assim, vamos ali no segurança. Aí eu perguntei, onde é o posto do migrante aqui? Não, não tem isso aqui não, é Secretaria da Assistência Social, lá no centro. O cara queria uma passagem para a cidade dele, sem um centavo, depois de cumprir pena. Aí eu fui lá e comprei a passagem para ele com cartão e meu filho apavorado. Filho, se fosse mentira, ele ia falar que ele cumpriu pena? Ele não ia falar isso. Então, nós estamos desorganizados. Ah, é culpa do secretário, do nosso staff, da secretaria? É do sócio educativo, é do policial penal? Não, é da arrumação da nossa sociedade e do poder público, especialmente. Nós temos isso aí, evasão escolar. Pega os jovens que estão no sócio educativo. Eles não sabem o que é disciplina. E viver na rua é muito legal. Não tem a disciplina da casa? Ah, na nossa casa não pode usar droga. Na nossa casa tem hora para chegar. Na nossa casa a porta fecha. Eles não querem isso, querem a rua. E hoje são animados pelo pensamento do Ministério Público, da Defensoria Pública. Estão animando isso. Então, nós temos uma cidade, um país totalmente desorganizado e que pessoas podem chegar na cara de um policial e xingar o policial. meu pai foi policial. Meu pai era um homem respeitado. Ele passava na rua, todo mundo respeitava naquele tempo que eu era criança. Hoje está tudo desorganizado. E o problema, a culpa é do sócio educativo, a culpa é do policial penal. Não é? Não. A culpa é da escola, a culpa é da família, a culpa é do Ministério Público, a culpa é da Assembleia Legislativa. Nós criamos leis que abriram tudo. Não é? Então, essa indisciplina, ela está sendo apoiada. Outro dia, tivemos a invasão de uma casa na Rua Santa Catarina, talvez os métodos mais caros de Belo Horizonte. Sete crianças estão vivendo naquela casa. sete crianças. Outro dia, foi o Conselho tutelar na porta do quartel para falar com os pais que ia tomar as crianças dos pais. Cadê o pátrio-poder nesse país? Tem um lugar mais disciplinado que a porta de um quartel? Eu fui soldado do Exército Brasileiro. Porta do quartel, lugar organizado. Eles estavam com os filhos lá, assumindo o pátrio-poder deles, fazendo manifestação e cuidando dos filhos. Agora, sete crianças, que a gente não sabe de quem são, estão lá e podem, sete crianças, podem, o poder público permite isso. Então, é um momento sério do nosso país. O nosso país age contra os direitos mais fundamentais. Como é que você age contra pátrio-poder? Contra propriedade? Ora, nós temos experiências na história. O que aconteceu com os nazistas? Identificaram a moradia do judeu, tomou a casa dele, mandou o pai para um campo de concentração, a mãe para outra, a criança. Eu fui em Jerusalém, no Museu do Holocausto. Você entra em um lugar totalmente escuro, começam a aparecer umas estrelinhas. Samuel, Davi, o nome de um milhão de crianças que foram mortas quando os pais perderam o pátrio-poder. A família perdeu a propriedade. Olha para onde nós estamos indo. E hoje fica o secretário, fica o governo, assim, na corda bamba, crítica de tudo quanto é lado. Vocês têm que resolver esse problema. Como é que resolve? com disciplina. Com disciplina. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar essa maneira de viver. Tem que ter disciplina. Então, tem que haver uma predominância da disciplina na vida das pessoas. Ora, eu lembro de um promotor de São Paulo. Foi buscar o pai. O pai abandonou a mãe e o menino estava fora da escola. Prende o pai. O promotor falou, prende o pai. Pai, não, eu vou resolver. põe esse menino na escola. Mas não é pôr ele na escola e não acompanhar. Não, ir lá e acompanhar também. Querido Antônio Casarantes, esse é o momento do nosso país, do nosso Estado. Como é que vai conseguir? Nós temos que ter uma mudança, mudança de mentalidade. Está errado essa situação. Então, eu queria dizer que nós avançamos muito na organização do cumprimento da pena. eu fico às vezes preocupado. Tem que diminuir a idade penal? Não. Tem que passar por uma avaliação psiquiátrica. Aquele chambinho lá que matou aos 16 anos, o casal, lá em São Paulo, ele está preso até hoje. Por quê? Não tem psiquiatra nesse mundo que assina um fim da loucura dele. Ele não sente a dor da outra pessoa. Então, pode ter 14 anos. o Rodrigo é muito disciplinado. Concluí. Vai e me entrega. Para ser disciplinado, eu concluí. Entusiasmei. Não falaram o microfone. Você lembra do jogador que terminado o jogo, o repórter chegou e falou para ele, aqui está o microfone para você. Muito obrigado, já tinha ganhado motor rádio, camisa, mas microfone eu primeiro vou levar para casa, vai ser muito bom, vou deixar como troféu. É o meu caso. A gente escreve aqui no bastidor, coloca do lado do parlamentar para ele só ler e concluir. Ele vai e fala que a gente está cobrando dele. Eu falei disciplina? Indaga, iluso deputado, primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, deseja fazer uso da palavra. Vou cumprimentar nosso presidente. Sargento Rodrigues, nosso amigo também deputado João Leite, Silvio Ziva Viola, Bruno Engre e Arnaldo, novos parceiros aqui que têm desenvolvido um belo trabalho e também todos aí que têm muita ligação na defesa da segurança do nosso povo mineiro. De forma especial, nosso secretário, Rogério Grego. Secretário, eu queria, é bom chegar em final de ano e você fazer balanços e fazer avaliações. Chegar no final de quatro anos de um governo e fazer também e de forma muito positiva, melhor ainda. E queria cumprimentá-lo porque, a partir do momento que vossa excelência assumiu a direção dessa secretaria, como uma pessoa já especializada na área da segurança, na área do direito, como uma carreira brilhante, como professor também na área do Ministério Público, a sua contribuição, ela realmente tem sido muito grande de sua equipe. Uma pessoa no seu perfil, no seu histórico, hoje, normalmente, não iria pensar em preocupar muito com grandes desafios e espinhosos como este. Então, sabemos aí o tanto que um ato como esse é o ato de pessoas grandes, de pessoas realmente que têm o perfil humanitário muito grande. Então, é cumprimentável dizer que eles têm orgulho de fazer parte da base de apoio do governo que tem pessoas do seu padrão e do seu nível que foram formar uma equipe também da mesma forma. Sabemos o tanto que melhorou e o tanto que avançou, mas é impressionante a tal da criminalidade. A gente fala que é igual a Tireirica, você poda ali, corta, acha que ali está resolvido, vamos para frente. No outro dia, você vai para trás e está brotando de novo. Aí, secretário, eu não sei o que está acontecendo, mas de uns 30 dias para cá, eu não sei se tem alguma coisa a ver com eleição, sei lá, mas o que está aparecendo novamente os pequenos roubos na nossa região do sul de Minas é muito grande. Onde falando ainda com o delegado Marcos Pimenta, vendo as notícias da região de São Sebastião do Paraíso, de Alfenas, voltou muito esse público. Então, a nossa, também aproveitando o momento de balanço, mas também para reivindicar ações fortes nesse sentido. Lá em Alfenas, por exemplo, essa semana, na cidade de Visa Nova, próximo a Alfenas, lá o comando militar pertence a Pós-Caldas, apesar que está mais próximo de Alfenas, a Polícia Civil também. mas era muito importante se puder dar uma chamada lá na região, porque realmente tem tido uns problemas muito sérios, principalmente com os produtores rurais. Bastante roubo no campo, novamente, e como das outras vezes que acontecia isso, havia ação forte da polícia, o resultado era imediato, a nossa solicitação nesse sentido. E também, fazendo cor a palavra dos nossos parceiros anteriores, nossos novos deputados, deputada, quanto também a evolução das contratações também, não só, de todos os quadros, da militar, da civil também, do pessoal também, da área dos penitenciários também, da mesma forma, a importância é muito grande e a necessidade. Mas, enfim, cumprimentar o mesmo, manifestar o nosso reconhecimento do trabalho de vossa excelência no comando dessa pasta tão importante. Muito obrigado. Obrigado, deputada. Presidência, indaga o deputado Arnaldo Silva, se deseja, freio da palavra. Ok. Secretário, ainda temos alguns, um registro a fazer, nós falamos aqui da carteira, falamos do uniforme, a carga horária, bem lembrada pelo senhor, o tanto de tranquilidade, Ana Luísa, que a carga horária trouxe sossego, paz, para quem está executando a sua missão. Era outro grande incômodo que os policiais penais e sócios educativos sempre tiveram. Então, à medida que o secretário edita a resolução conjunta com a CEPLAC, até que nós possamos votar, porque o ideal não é resolução, o ideal é lei, até porque a administração pública é regida, o primeiro princípio é por lei, mas até que não aconteça a votação da lei orgânica, do projeto de lei complementar que vai expor sobre a lei orgânica, a carga horária é uma tranquilidade. Então, secretário, solucione-se o problema das promoções e progressões, solucione a carga horária, questão do uniforme, a questão da carteira funcional, isso tudo traz passo para quem é o policial, isso que a gente muitas vezes tem que fazer a audiência pública cobrar, 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 cobrar insistentemente, por isso o senhor está vindo aqui em um ambiente completamente diferente nessa audiência aqui do Assembleia Fiscalista. E, obviamente, tem algumas questões que nos preocupam, eu já pedi a nossa consultoria para elaborar, secretário, outro ponto que é preciso tratar internamente, aproveitando aqui a parte do seu staff presente na audiência, é a questão de dar dignidade quanto aos alojamentos deles. Inclusive, secretário, eu mesmo tomei a liberdade de ligar para o chefe do DPEM, o diretor-geral Rodrigo Machado, iniciar tratativas para a destinação de emenda parlamentar para a compra de armários, para que armários sejam disponibilizados dentro do alojamento para que ele tenha dignidade de chegar e pegar, trocar a sua roupa. Então, os alojamentos devem ser um alvo a ser perseguido pela secretaria para que o nosso policial penal ou sócio-educativo tenha dignidade de chegar na sua unidade e realmente poder trocar de roupa e ter um alojamento decente para trocar de roupa, para tomar um banho ou para fazer o seu pernoite ali ou o momento de descanso por causa do tipo de atividade que ele exerce, especialmente aqueles que trabalham na escala de guarda, que exerce a vigilância da unidade prisional. E aqui, secretário, nós recebemos aqui um memorando que proíbe guarda de armamento nos armados das unidades a ausência de intendência. E aqui, o que me deixa meio preocupado é que tem hora que a gente tem gente legislando demais. O ofício do Ministério Público, 19 de setembro de 2022, ao senhor Pedro Juan Locardi, subsecretário de atendimento sócio-educativo. A letra está muito pequena, está tão minúsculo, eu estou custando a fazer a leitura. Senhor subsecretário de atendimento sócio-educativo, cumprimentando cordialmente, encaminho-lhe cópia da portaria inaugural do ofício SEJUSP, 345-2022, e do despacho solicitando a adoção de providências imediatas para impedir a entrada de servidores ou terceiros portando arma de fogo nas unidades sócio-educativas sob sua responsabilidade, bem como a guarda de armas de fogo nas referidas unidades, informando a esta promotoria de justiça no prazo de 48 horas providências que foram adotadas. Atenciosamente, Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça. Está vendo, deputado João Leite? Eu olho que as interferências são difíceis. Eu quero, secretário, dizer para o senhor o seguinte, que o agente sócio-educativo precisa ter condições de... Deputado, eu... Ele precisa ter condições de... Eu tenho realmente... Trabalhar. Eu tenho tido alguns problemas nessa área do sócio-educativo, principalmente por conta especificamente dessa promotoria. Só porque, se eu tenho ideia, em dois anos, a Soaz recebeu em torno de 200 ofícios a serem respendidos. É um ofício... É um ofício... A minha equipe está adoecida. A minha equipe está adoecida por conta disso. E eu falei especificamente com esse promotor de justiça, relatei esse problema a ele, diretamente a ele. Muitas atitudes que foram tomadas pela secretaria que eu particularmente acho corretas, como, por exemplo, atender simplesmente aquilo que determina a legislação estadual que permite que o agente do sócio-educativo tenha porte de arma. Não sou eu que determinei isso, foi a lei. Eu fui o relator da matéria, eu cumpro a lei. Eu, se algum estado da federação declarou a inconstitucionalidade, eu não sou tribunal, eu faço parte do Poder Executivo, eu cumpro a lei. E a lei diz que tem porte de armas e então nós vamos cumprir a lei. Só que um servidor, que é um agente socioeducativo, ele anda armado e ele tem que ir até a sua unidade armada e ele tem que ter um lugar para colocar essa arma. Acautelar. Ela tem que ficar guardada no cofre e é isso que nós queremos fazer e o Ministério Público se opõe. Então, assim, é uma guerra diária, infelizmente, com o Ministério Público porque quer fazer às vezes do Poder Executivo e a gente não aceita isso na secretaria. Existe secretário, existe um conjunto de pessoas que têm essa função, têm essa finalidade e nós não abrimos mão da nossa função. e daí começa esse desembate. Ainda bem que nós temos o senhor lá, porque com essa postura que não se intimida com esse tipo de... Eu falo isso, Bruno, a pena que o deputado Dalmo Ribeiro não está aqui. Um dia o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado João Leite, o V. Exª já deve ter ouvido ele falar isso. o prefeito de Ouro Fino, era um prefeito que era da base de apoio a ele, prefeito, aliás, me parece que é um prefeito, um dia procurou o deputado e os dois foram lá na sede do Ministério Público. Arnaldo também tem experiências também bem ruins, lá no Linho Berlândia. O Ministério Público, o deputado Dalmo Ribeiro e a prefeita de Ouro Fino, o deputado é que sabe narrar isso melhor, porque ele estava lá, caminhou até a promotoria de justiça, pegou a chave da prefeitura e foi lá, e falou, entregar o promotor, entregar a chave aqui para o senhor, porque não tem jeito de ser prefeito aqui no município, não. É exatamente toda hora um ofício, faz isso, me dá isso, informa isso, faz aquilo, autoló, autoló, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então, secretário, questão de trazer essa cobrança aqui para o senhor, que o senhor se mantenha firme e no cumprimento da lei. E é bom dizer ao Lúcio Promotor de Justiça, a que a gente sabe que trata, inclusive, os infratores, Bruno, como se fossem anjos, viu? O digníssimo promotor aqui trata o adolescente, que cometeu o ato infracional, doutor Nelson, análogo ao crime. Olha como é que fica bonito. O cara é bandido. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou trazer sempre aqui nessa comissão, Bruno. Eu conheci aqui o gerente do PROCON, Alexandre Werneck, um cara bacana, um cara, assim, gente finíssima, tranquilo, de boa paz. foi passar um final de semana com a sua namorada aqui na Serra do Cipó. Carro tomado de assalto, quatro indivíduos, dois anjinhos adolescentes, estupraram a namorada dele, mataram, queimaram, botaram fogo no carro e que vai lá para dentro e tem pessoas igual o promotor aqui que acham que é só o anjo. Comentei aqui com a Celise, Bruno. João Leite estava aqui na comissão quando nós trouxemos a mãe do garoto aqui do Gutiérrez, deputado João Leite. Se eu não estou equivocado, Matheus, de 17 anos, que outros dois menores de 17 anos levaram o seu celular e cometeram latrocínio, ela lê uma carta aqui nesta comissão, secretário, que o dia de todos nós ficou arrasado dela como mãe, fazendo um relato, um desabafo, em lágrimas aqui o tempo todo. Aí chega lá, parece que todo mundo vira anjo. Parece que eles vão lá e colocam duas asas aqui nas costas deles e um auréola. Esse promotor trata esses bandidos assim, trata desse jeito, como se fosse, se não cometesse. Olha o caso do garoto João Hélio, o senhor sabe desse caso do menino de sete anos que foi arrastado de sete quarteirões quem estava participando do crime, anjinhos, adolescentes. Então, quando um agente sócio educativo, quando esta casa, quando o legislativo concedeu o porte de arma, a qual a matéria eu fui o relator, secretário, não é por um acaso, não, é pelo contrário, o senhor tem essa experiência, eu tenho como policial, doutor Elcio também tem, nós temos a experiência, sabe de quê? Que hoje eles são mais violentos, porque sabem que a lei veio para passar a mão na cabeça deles. Ah, mas nós temos uma medida de internação de três anos. Então, Bruno, eu aprendi, pelo menos, quando eu estudei direito, que o direito penal deveria ser dirigido, sopesado, e elaborado o tipo penal mediante a gravidade do crime. Não é isso? É. Então, quando é o crime contra o patrimônio, nós vamos dosando a pena, o legislador federal foi dosando a pena de forma do menor para o maior. Assim também quando o crime atinge a pessoa. se esses mesmos menores entrar aqui nessa sala, jogar aqui uma bomba e matar 40, 50 pessoas, continua do mesmo jeitinho. A medida de internação é de no máximo e não ficam. Não ficam nem mesmo os três anos. Então, o promotor tem que entender que não está mexendo com o anjo e o agente sócio-educativo não está mexendo com o anjo. muitas vezes são latrocidas, homicidas que cometeram e estão lá. E aí o agente não pode, uma ameaçada não pode ser. Agora, qual é a providência quando ela é ameaçada que o promotor toma? Nenhuma? Nenhuma. Deputado Bruno Lengla. Não, eu queria só acrescentar o deputado Sargento Rodrigues à fala de vossa excelência. Primeiramente, parabenizar a postura do secretário, inclusive uma mudança muito positiva, a gente já teve problema, não é, Rodrigues, com outras administrações da secretaria, e dizer realmente dessa necessidade. A gente vê, como a vossa excelência muito bem colocou, que muitas vezes o pessoal do sócio-educativo, às vezes, por ter a certeza da impunidade, se torna até mais perigoso do que o pessoal do presídio, porque o máximo que vai pegar é três anos. Então, eles ameaçam mesmo, ameaçam o agente sócio-educativo, ameaçam suas famílias e as pessoas precisam se defender e ficam esse negocinho lúdico, porque é o jovem infrator, não sei o quê, papapá, mas quem está sofrendo na ponta da linha é quem está sendo ameaçado por eles. Latrocidas, homicidas, membros do crime organizado, o crime organizado faz uso dessas pessoas porque sabe que não serão punidas, e aí quem tem que estar ali garantindo a segurança da população, tomando conta desses criminosos menores de idade, não pode ter uma arma de fogo para se defender, é uma situação simplesmente absurda. só que a Assembleia já passou a lei, a gente tem aí a contribuição da Secretaria, a gente precisa realmente que esse direito seja garantido, porque é fundamental, a gente não pode deixar o policial, no caso, o agente sócio-educativo, vendido, quando está nesse ambiente de ameaça e de risco à sua vida e à vida dos seus familiares. nem a arma dele pode ficar no carro. Secretário, como a Vossa Excelência percebe, aqui nessa comissão o senhor vai continuar tendo o respaldo para continuar exercendo o trabalho do senhor lá, e a postura que nós solicitamos do senhor é que o senhor continue firme com essa mesma postura. Se o Supremo julgar que é a lei inconstitucional, aí o senhor fala, agora acabou, mas no axômetro não dá, não, porque quem julga a lei inconstitucional é o Supremo, não é também, e o senhor conhece melhor do que eu, que o senhor foi promotor durante três anos, não é o Ministério Público, não é o Ministério Público falar a lei inconstitucional, está bom, é lei inconstitucional, então não é o senhor que pode falar, não, porque se for assim, então, não vai precisar nem de julgamento de lei, de ação direta e inconstitucionalidade. Então, eu queria que o senhor mantivesse o direito dos servidores, está na lei, está previsto e o senhor, como cumpridor dos princípios da administração, o povo vai cumprir a legalidade, a legalidade, a lei fala que ele tem direito, tem direito, e é que providencie os locais corretos de acautelamento para que eles tenham a segurança de guardar o seu armamento, poder ir e vir com a segurança e cumprir a missão e desenvolver a missão. Esse é o que nós esperamos do senhor. Secretário, nós estamos concluindo aqui a elaboração de alguns documentos, não, 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 deixa eu te falar um nome. O senhor está aqui, não, 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 Obrigado. Secretário, indago ao senhor se eu desejo fazer alguma consideração final. Não, obrigado, deputado. Presidência, gostaria de agradecer a presença do secretário Rogério Greco. Secretário, nós estamos com alguns ofícios aqui sendo concluídos, mas pela dinâmica do trabalho, pelo prazo, alguns ainda ficaram sem respostas. De requerimentos anteriores, nós pedimos aqui à consultoria que formate todos eles e serão devidamente protocolados na secretaria, depois o senhor me informa aqui diretamente, objetos desta audiência pública e de anteriores, quem receberá esses documentos para que o senhor possa depois responder à Comissão de Segurança Pública. Então, quero agradecer a presença do senhor, agradecer a presença da subsecretária de Gestão, Administração Logística e Tecnologia, Ana Luíza, da Flávia Santana, assessora de Comunicação, da Ana Clara, assessora parlamentar, também a presença da subsecretaria de Estruturação Institucional, o doutor Samir Carvalho Moisés, aqui também presente, agradecer a presença dos nossos parlamentares. A presidência vai suspender os trabalhos para que o secretário possa se retirar com a chegada também do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, suspenso o trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.